Oi seus fofinhos, lembra daquele outro dia que não deu tempo de a gente mostrar o meu novo poder do... Quinto Boss Como assim? Me mostra esse novo poder, Romy Tá bom, é esse daqui, ó Uau, olha que legal Ai, eu sou uma chuca, Romy É, você é mais forte que eu, tá? Não, eu sou pequenininho, olha o meu tamanho e olha que eu Então por que você não morre? Por que? Vai, me bate de novo Viu? Eu morri? Não, eu não morreu não, você só deu o Ezete Eu não dei o Ezete Eu sim Tá bom, eu dei o Ezete, meu Deus do céu Ai, tá morrendo, tá morrendo Não tô mais O quê? Você matou o quarto Boss Eu vou matar o quinto, eu acho Matei o quinto O quê? Ô, Rafa, então eu te convido você me matar agora Você morreu? Morri Ah, não, fofinho F para fofinho Eu não consigo matar o cesto Ah, será? Rafa, tenta me matar agora, seu peido horreiro O que você segurou aí? Agora deu certo, Rafa? Não, você deu o Ezete mesmo assim Olha o que eu tenho na minha mão Eu tenho um monte de cavalos na minha mão Olha só que louco, Rafa Quer entrar dentro de um cavalinho? Topo 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 Tá Eu não sei imitar cavalo, gente Eu quero ver você matar o último Boss Mas é da frente do último Boss Ah, eu sei qual que é Eu tô chegando, calma Eu duvido você matar algum desses bichinhos deles Eu não consigo Eles são muito fortes Rafinha Vamos fazer o desafio que se você me achar Eu vou te dar sabe quantos Robux? Quantos? Zero Oh, valendo muitos Robux, hein, fofinho? Não Eu tô tão forte, mas tão forte que eu tô pequeno matando o quarto Boss Sério? E com um de força Você não morre Eu sou invencível no quarto Boss, eu acho Caraca A porrafinha tá muito forte, gente Eu consigo matar todos os bichos dessa ilha da segunda ilha E é hit kill E da terceira? Eu consigo matar da quinta Hit kill Como assim? Você consegue matar? Duvido Vem aqui na quinta Mata quarto, hit kill Matei Ah, mas você não vai conseguir na quinta Porque o da quinta é muito mais difícil Oh, Rafa Pode fazer o favor de matar esse quarto Boss que tá me irritando já? Oh, gente Não sei se vocês viram, mas eu tenho essa transformação Olha só Olha que legal a transformação Aqui, ó Eu vou mostrar a minha Ó, a minha transformação é do jack o lento Ah, eu vou te pegar, Rafinha Pe, pe, pop, pe, pop Não pisa, senão vai matar eu Rafa, não sai daí, sai daí Quase que você morre pro quinto Boss, hein, fofinho Rafinha, vamos tentar matar o sexto Boss pra ver se você já consegue Vamos tentar matar o bichinho dessa ilha Vai lá, fofinho Tenta matar o anjo Ó, eu consigo dar pelo menos um dano nele Mas se eu bater mais uma vez nele, olha o que acontece O fofinho morreu Não, não, fofinho F para fofinho É, mas foi uma boa tentativa, né, Rafinha? É, eu ainda tô perto Isso aí Agora, fofinho, é a hora da gente dar o quê? Vender Para? Para dar repente Isso Eu vou vender aqui E eu vou fazer o 3, 2, 1 Vocês tem que deixar o like 3, 2, 1 e vende Ué, pera, eu não consegui Ah Ah, é, agora eu consigo dar Rebirth E agora você vai fazer o quê? Compra o Rebirth 9 1, 2, 3 e comprei Tiquinho Tchindom Danananthin Dananthin Oh, olha o fogo saindo do Rafa Olha que legal Meu, com um clique eu já subo a 3 milhões Sério? Com um clique? Um clique Meu amigo Gostei da tua música, Rami Tenta matar o irmão Para a gente ver o efeito de matar Tá bom Vamos lá, eu vou vender aqui Agora você fica bem fortão Você já tá bem fortão, fofinho? Ó, eu vou ficar bem fortão Vai, agora tenta matar o irmão O irmão tá chegando aí Sem dar reset, hein? Não vale Vai, tenta matar o irmão É, não deu muito certo Verdade Dá reset para a gente ver, fofinho Seu novo efeito, então Ah, o efeito de ouro Olha que legal, fofinho Verdade, o efeito Vamos ver, gigante Vai, fica gigante Para a gente ver Olha, que legal Você virou uma barra de ouro, fofinho Esse é o melhor efeito, cara Eu queria pegar a barra de ouro de Rafinha, né? Eu que queria Eu vou pegar, Rami Metei ouro caindo em cima de você Cadê? Peraí, vamos fazer de novo Calma O meteoro De do do meteoro Pau Nem acertou ninguém Não acertei? Não Rafa, olha por bom Olha a música do Rafa Cara, o fofinho devia ser cantor, velho Rafa, conte quantas voltas eu estou dando Uma Tá, eu vou dar infinitas voltas Se eu continuar assim, né, Rafa? Olha o tamanho do negócio que eu vou estar levantando Que negócio? Quero ver É maior que uma árvore, tá? Quê? Você vai levantar um castelo? Tem uma estrela te observando enquanto isso É, uma estrela gigantescamente De hug-wung Deixa eu ver o que eu consigo comprar O que o fofinho vai comprar agora? Uma nuque O quê? Uma nuque? Não, Rafa, não compra uma nuque Rafa, por favor Não Não, não Você me matou Não bata essa nuque do gigantão Bati Agora o gigantão está bravo com você Eita, eu acho que eu vou fugir O que é isso? Do nada tem um gigantão ali atrás de mim Até a cabeça é maior que eu Corra Olá, meu amiguinho Cadê ele? Ataque 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 Eu sou super pequena Então você não consegue me ver Peraí, eu devo uma ideia A minha risada super forte Vai te matar em 3, 2, 1 Não me matou Ué, cadê você? Eu estou muito longe Eu estou em uma ilha que você nem consegue me matar Lá no último boss E eu morri Você morreu? Morri Não tem como ir mais do que isso É real Eu duvido tu me matar Porque eu estou escondidinho Bem escondidinho Sério? Me dá uma dica Você está no love? Eu estou Mas eu estou um pouco nos campos Eu estou na barreira do jogo Sabe qual que é a minha estratégia? Qual? Antes Não me matou, tá? Agora me matou Consegui GG, gente Só se o fim do vídeo acabou Fica com Deus Vai lá, Silvito Está aparecendo dois vídeos aí na tela Clica nos dois Tchau